Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera seguinte, estamos aqui no Forza Horizon 5 e dessa vez eu vou ensinar pra vocês a como não errar nessas curvas aqui, nessas corridas de farming que são as corridas AFK. Eu já estou fazendo aqui uma corrida como exemplo pra vocês e eu estou usando aqui o carro normalmente sem nada, sem usar esse método que eu vou mostrar pra vocês e vocês podem ver que você fazendo a corrida normal, sem usar o método com o carro secão olha o que acontece, ele sai virando, sai quebrando tudo e eu vi que a galera está muito com esse problema nessas corridas AFK, tanto a corrida Golias, tanto essa corrida aqui que é melhor que a do Golias sempre o carrinho vai zigue-zague, vai saindo, vai fazendo tudo errado e no final faz isso aí deixa eu ver se vai acontecer, não, agora aconteceu, mas a maioria das vezes ele bate, vai bater? pode... bateu, bateu, agora vai dar tudo errado, quase então assim, nessas corridas AFK, pra quem não sabe, são as corridas que deixamos aqui na direção automática e simplesmente aceleramos, é assim que funcionam as corridas automáticas aqui no game o carro fica todo doidão e no final da corrida ele fica nesse zigue-zague aí também e demora pra voltar, eu tenho certeza que na segunda volta ele vai bater, velho hoje eu vou ensinar um método pra vocês não acontecer isso isso aqui eu deixei só como exemplo pra vocês verem que se você deixar o seu carro secão sem fazer nenhuma configuração nem nada, ele vai acontecer isso esse novo método que eu vou mostrar pra vocês, você não vai mexer somente na tunagem vai depender da configuração que vai ser o novo método que eu vou mostrar pra vocês ah lá, saiu fora da pista esse método vai funcionar tanto pra essa corrida, tanto pra corrida de Golias e tanto pra corrida K10SP em 30 segundos pra todas as corridas AFK que você faz aqui no game, esse método vai funcionar e lembrando que esse método vai funcionar tanto pra aquela corrida que eu mostrei tanto pra essa daqui que o carro fica meio nesse zigue-zague tem alguns carros que fica dando zigue-zague até o final da pista o meu aqui até que... ah, agora vai dar o zigue-zague, fica assim até o final da pista então sem enrolação eu vou mostrar pra vocês como solucionar este problema aqui vem com o nego nossa cara, olha como é que o carro fica, velho, olha que raiva que dá meu Deus do céu, bora resolver e começando aqui pra vocês, primeiramente eu vou explicar as corridas que vamos fazer aqui nesse teste que vai ser essa daqui que é a corrida de voltas ilimitadas eu vou deixar o código dela pra vocês e essa corrida aqui que é a 10SP em 30 segundos 10 pontos de habilidade em 30 segundos essa corrida aqui de 50 voltas é a mesma que a primeira o código das duas vai estar aí pra vocês eu vou começar por essa daqui, ó a primeira coisa que você vai fazer é voltar aqui atrás o carro recomendado pra você usar nessa corrida que é o melhor é esse daqui, ó tanto que o criador recomenda ela compre esse carro, ele é muito barato, cara eu acho que ele é 600 mil super tranquilo, de boa de você conseguir então vamos dar aí uma tunadinha nele a própria tunagem do criador mas não vai ser a tunagem que vai confirmar que o seu carro não vai sair da pista, tá? eu vou só ativar aqui a tunagem pro carro ficar mais apropriado aí pra essa pista pra gente poder fazer o nosso método primeiramente deixa eu torocar aqui o carro aqui dentro da própria concessionária que aqui é melhor pronto, equipei o nosso carrinho aqui nem tem aquela cutscene, né? nem tem aquele negócio de mostrar o carro pra gente agora eu vou aqui em aprimoramentos e tunagem encontrar a configuração de tunagem e aqui que vamos encontrar a configuração dele o nome do criador dessa corrida se chama Karma Driving eu vou até deixar aí pra vocês Karma Dreaming assim que escreve, tá? escreve direito, hein? olha lá, hein? vai pesquisar errado não é melhor vocês pesquisarem por nome por quê? talvez você tá vendo esse vídeo futuramente e futuramente ele tirou a corrida antiga que eu posso mostrar pra vocês no caso, quer dizer, a tunagem antiga então pesquisa pelo nome do criador que vocês vão pesquisar aqui, olha e vai ter várias e várias tunagens dele ou seja, ele vai atualizando conforme o tempo então pesquisa aqui, ó aqui tem a data pesquisa aqui tem a data mais recente beleza? então aqui podemos ver que tem três uma do 24 do 11 19 do 11 22 do 11 vem aqui da 24 do 11 essa que é a mais recente nessa data que eu tô postando esse vídeo então eu já vou aqui baixar e instalar ela nosso carro tá preparadinho mas não vai ser isso que vai impedir ele de sair fora da pista então fica aí calma aí que eu vou explicar o método pra vocês isso aqui é só pra gente preparar o carro e pra dar uns créditos pra ele também, né velho? o cara que fez a corrida bora ativar a tunagem do cara também, né? e agora com a tunagem feita beleza? tranquilão? eu já dei um cortezinho pra vocês vamos lá na corrida que o carro fica doidão essa corrida aqui já vou entrar nela vou escolher nosso carro e a alma do negócio vai ser a configuração do carro escolhi nosso carrinho, né? tranquilassa ele tá ali nossa, essa pintura ficou bonita, hein velho? pintura aqui ficou bonitaça ela não foi eu que fiz não mas o carinha que fez deu muito bom nela a configuração que vai ser a alma do negócio vocês podem ver que sempre eu recomendei deixar assim pra vocês, não foi? só que isso passou a não funcionar depois da atualização antes da atualização era totalmente diferente depois saiu alguns pads saiu algumas atualizações e dá pra ver que a galera do Force tá tentando dar uma nerfadinha não quer dizer que é errado quer dizer que eles estão tentando só nerfar um pouquinho então agora a gente vai fazer uma mudança aqui nessa configuração da direção automática vem aqui no câmbio o câmbio que vai ser o macete coloca aqui manual simplesmente é isso que é a alma do negócio nosso carro já tá configurado bonitão volta aqui beleza vem aqui e começa a corrida no começo da corrida você já vai colocar a última marcha do carro ó ele vai travar aqui na primeira que você deixou o câmbio manual pra você mudar de marcha manualmente então ele tá aqui agarrado na primeira chega no começo e ó foi pra última pode ser sim tranquilão e agora já foi velho é somente isso que você vai fazer o que que vai acontecer com essa mudança? nas curvas seu carro ele vai desacelerar mais e vai demorar mais pra dar aquela arrancada ou seja ele não vai ficar doidão ele não vai ficar mudando pra primeira quinta sexta marcha e saindo fora da pista você pode ver que nos métodos anteriores quando a gente fazer a corrida aqui no câmbio automático direto ele ia pra primeira segunda terceira e saia fora da pista agora só aqui na última marcha ele vai ficar mais lento vai fazer a virada mais tranquilo ele vai demorar mais pra recompor a sua velocidade e é isso que é o método que eu tenho pra apresentar pra vocês dessa forma o carro de vocês não vai sair fora da pista com essa tunagem que é a do Karma Driving e mais o câmbio manual dessa forma cara não tem erro não tem erro mesmo eu vou dar um cortezinho lá pra curva lá na curva eu acompanho com vocês e essa tunagem do Karma Driving ela é boa cara eu já tô quase chegando ali no local ela tá batendo 418 km por hora ou 420 tem hora muito boa cara então pra vocês verem a diferença que o carro vai ficar dessa forma com o câmbio manual ele vai só ficar só na oitava marcha né e agora na virada olha a diferença ó a diferença aqui acontece aqui mesmo beleza não saiu isso aqui é normal deu uma paradinha ganhei 10 pontos 9 pontos nice e ele fez a viradinha ali e foi cara fez a viradinha ali linda linda essa corrida pra quem não sabe de vez quando a gente ganha 9 de vez quando 10 mas isso não tem muito a ver com a marcha do carro não tá bom isso aqui é normal tranquilão e vocês viram que dá pra fazer tranquilo dá pra fazer de boa agora essa última curva lá no fim eu nem vou deixar pra vocês que a última lá é muito tranquila né galera então deixa o carro dessa forma que não tem erro você vai conseguir fazer sem bater agora bora conferir a 10 SP em 30 segundos vamos lá se vocês quiserem esperar o carro dar uma acelerada pra depois mudar de marcha pode ser galera pode ser aqui dessa forma é claro que vai ficar um pouco mais lento né vai demorar para o carrinho ele chegar a velocidade tanto que a gente está derrubando bastante objetos mas essa daqui é uma forma pra você não dar errado cara isso aqui ou esse método é pra não dar errado não é visando o tempo né isso aquilo a corrida passada ela até que não fez tanta diferença o tempo assim a gente terminou as voltas ali com 5 minutinhos 5 minutinhos e meio mesma coisa essa daqui tá demorando um pouquinho mais porque tem muito objeto demora pra ele recomprar essa velocidade aí puxando o carro nessa última marcha mas assim quem quiser vai na primeira vai na segunda vai na terceira e depois vai na última pode fazer também mas eu fiz aqui diretão pra vocês verem como é que funciona gastei 48 segundos mas o bom que o carro não bateu nem nada inscreva-se aqui no canal deixa que like e ativa aquele sininho meta de 20 mil seguidores até a virada do ano hein a gente vai conseguir chegar lá a gente está quase aqui na época que eu estou postando esse vídeo quase 17 mil seguidores e falta só 3 3 mil seguidores e 500 a gente consegue então escreva-se aqui embaixo abraço nego atémo junto sempre valeu fui fui